Azar, zica, maldição, seriam esses os motivos para o ABC não conseguir vencer em casa? Será que o torcedor acredita mesmo nessa história? Não, não acredito nisso não. É o time mesmo que não tá bom. Não, não, é falta de competência mesmo de alguns jogadores. Falta futebol. Se tiver futebol, ganha. Há 13 partidas sem vencer no Frasqueirão? É, coincidentemente, 13. Desde a final do campeonato estadual, quando ele perdeu para o rival América o título centenário, o time não tem tido muita sorte jogando em casa. E para tentar entender o que está acontecendo, avaliando fora dos gramados, a gente resolveu buscar uma luz. Com ele, o torcedor e capelão, Padre Murilo. O jeito foi perguntar para o conselheiro espiritual do time se ele acredita que existe algo estranho no Frasqueirão? Não acredito nessa coisa, ter feito um trabalho negativo, uma macumba lá no estádio. Eu não acredito. Poderá até ter sido feito, mas eu acho que isso não é o fator principal. Para mim, a questão é mais profunda. É uma questão de harmonia da equipe. Tudo bem que essa história de azar não pode ser levada em conta, mas uma coisa o Padre Murilo concordou. Jogar no Frasqueirão parece que se transformou em um peso para os atletas. Ele tem sido uma espécie de arena onde o gladiador apanha, sofre, onde o dono da casa sofre. E se jogar no Frasqueirão não está dando muito certo, o time já mudou de campo. Próximo jogo será na Arena das Dunas. O Padre Murilo gostou e aprovou. Qualquer lugar eu quero que a gente ganhe, ganhe em qualquer estádio. É como um casamento em que o marido e a mulher não estão legais e vão para um hotel passar um final de semana. E ali se dão bem, e ali conversam e terminam com a linda lua de mel. É o que a gente espera do ABC com a torcida. Deus vai abençoar, a nossa da Conceição vai proteger para a gente ganhar, para a gente começar a ganhar. O Padre, torcedor fiel do Alvinegro desde criança e há mais de 10 anos capelão do time, acabou nos contando um fato interessante. Padre Murilo, que sempre aconselhou a equipe e conversava com os jogadores, não tem ido ao Frasqueirão para o seu trabalho espiritual da equipe. Desde quando? Desde o segundo turno do campeonato estadual. Coincidência? Quando estávamos muito bem, quando o ambiente estava agradabilíssimo, quando tudo dava certo e quando tudo apontava que iríamos estraçalhar o América. Coincidências ou não, o time precisa se recuperar, precisa vencer. E se tudo é válido para acender aquela luzinha no final do túnel, uma oração para os alvinegros é sempre bem-vinda. Que tua força, Senhor, recaia sobre cada atleta e sobre a equipe toda, para que a vitória volte para as cores do mais querido. Amém. 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 Amém.